Olá crianças, estamos aqui no Brinquedo Legal e hoje vamos mostrar um presente para você e depois abrir e depois fazer a novelinha. Nossa, que legal Heitor! Fala os nomes Heitor dos personagens. Você consegue olhar e falar para as crianças? Sim, eu consigo. Golias, Mete, Bombo, Yuri, Lili e Messa. Olha, levanta também para a gente ver. Isso. É, Mete, Mete, Golias, Lili, Messa, Golias, Mete, Yuri, Bombo, Golias, Yuri, Lili, Messa, Lili, Bombo, Yuri. Ah, isso daí, Heitor, eu acho que é para fazer um joguinho da memória. Ah. Dá para recortar e fazer um joguinho, né? É, mas está recortadinho um pouco esse. É, mas depois dá para recortar em cima. Então, podemos abrir? Uhum. Vamos lá. É, mas toma cuidado, senão machuca. Porque o homem colocou esse negócio e não era para colocar. Chama grampinho isso aí. Tirei um grampo. Pode puxar, puxa, puxa tudo com força. Golias, por favor, nenhum tem. Qual é o meu nome, Dete? Mete. Mete ou Mete? Mete. Yuri. Ah, não precisa. Yuri. Faço outra. Não precisa. Todos estão do jeito certo. Um levantado. Dois, três, levantado. É que eu acho que aquele não fica. Só fica de costa. Ai, que chato. Segue ali. Pai, todos tem que usar. Do, 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 do. Pronto. Agora, mostra, arruma todos e mostra para as crianças. Fala os nomes bem bonitinho. Golias é o primeiro. Golias é o primeiro. Max, segundo. Bombo, terceiro. Yuri. Pai. Nessa. Hum. Lili. Sexta. Lili. Vamos no mercado comprar banana? Minha mãe falou que ela quer fazer uma sopa de banana. Eu também quero ir. Eu adoro sopa de banana. Ah, mas eu também posso ir. Pode? Claro que pode, Golias. Daí eles foram de a pé. Hoje eu vou montar um mercadinho. Pra quê? Um leite de vaca. Por que você vai montar um mercadinho, Thor? Porque a Lili, o Yuri e o Golias vão no mercado. Tá bom, então monta. E eu vou contar. Leite de vaca, dois queijos, três doces, quatro sucos, cinco bolas. Cadê o seis? Seis bolos quadrados, sete flores, oito ervilhas, nove maçãs, dez bananas. Nossa, que legal esse mercadinho. Tem o carrinho, tem um aviãozinho pra criança ficar se distraindo enquanto a mamãe faz compras, máquina registradora e ainda muita coisa bacana, hein, Thor? Pode abrir. Posso? Também tem uma cadeira de aviãozinho. Olá. Hello. Leite. Milk. Milk. O leite é de vaca. Tá certo. Mas tem que colocar assim. Dois queijos. Vamos ver todos os objetos que tem? Suco. Juice. Suco. Azul. Blue. É inglês e português, Heitor? Legal. Suco azul. Eu acertei. É suco. E o número três? Cereal. 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 Ah, cereal não é doce. É cornflakes. Bolos. Cakes. Você acertou se falou bolos. Bolinhas. Bolos. Bolinhas colorido? Colores. Maçãs. Ébos. Ébos. Eu acertei. Ervilhas. Pis. Ervilhas. Pis. Pis a ervilha do inglês. Isso. Você não pôs a banana para pisar. Obrigado. Thank you. Você não pôs a banana. Próximo, por favor. Você não pôs a banana aqui. Cadê? Ali. Vê quanto vai. Bananas. 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 Abre aqui. Vê o que tem ali, ó. Fechado, aberto. Fechado, aberto. Quando o mercadinho tá fechado, tá aberto. Agora tá aberto, não tá? Está descuado. Cadê o carrinho? O carrinho, Heitor? Tem um carrinho. Ali, Heitor e Luiz. Tem mais. Tem mais. Pra que todas essas coisas? É porque estavam amarradinhos. É o carrinho de compras. Eu preciso de comprar bananas. Ele levou bananas para o Yuri, mas o Yuri falou Ai, que demora para o Golias chegar É isso que ele falou Vou comprar mais coisas Queijo Vou acabar com tudo aqui Levar tudo Que eu quero levar tudo para eu brincar Mas daí ficou fechado E ele estava quase saindo Ele só ia levar essas coisas Caiu uma lá Não tem problema Daí ele levou com cuidado Pesa as coisas primeiro Uma por uma Vai pesando e colocando aqui na frente Tudo que ele vai levar Depois a gente pegou o carro e ele leva no carro Pega um caminhão e foi tudo dentro Pesa tudo Quero levar um Pesa Mas ele tem que ficar do lado da compra, Heitor Ele levou muita coisa Ele pode levar tudo que ele quiser Se ele tiver dinheiro para pagar, ele tem? Tem Ele vai levar tudo para o Golias Mas a gente vai ter que pegar um caminhão Então para levar essas coisas para o Golias Depois a gente vai buscar o caminhão Primeiro tem que pagar tudo Depois a gente vai pôr no caminhão Paga tudo Põe tudo aqui no caixa para pagar Leite Cadê o 4? Suco Juco 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 Bolinhas Bolinhas Bols Por que é bols? No do mesmo Bols Cakes Tô esperando o Yuri Hum Hum Não chega Logo Ele demora Colas Flores Nossa quanta coisa que ele levou Não vai dar para você levar tudo isso para o Golias Você não pesou as bananas Pesa as bananas, por favor As suas compras ficaram 100 reais, Yuri Você pode pagar no caixa, por favor? Tchauzinho, goodbye Agora vamos pegar o carro, não é, Yuri? Mas ele levou uma de cada vez para o Golias Espera um pouquinho, só um momentinho, por favor Olá, hello Obrigado, thank you Aqui está o dinheiro, Flávia Aqui está o dinheiro Próximo, por favor Next, please Ok Então, nossa, você fez muitas compras, hein, Yuri? Vamos levar tudo para o carro? Obrigado Como que eu levo essas compras? Desse monte de compras para o Golias E aí ele falou Pode levar na nossa galinha pintadinha Obrigado por ter trazido ela Beep, beep Seis, six Obrigado, thank you Esqueci de falar para você Obrigado por ter chamado assim Essa galinha Essa galinha, tá bom? Obrigado Obrigado Obrigado, thank you Próximo, por favor Next, please Tchauzinho Goodbye É isso tudo Olá Hello E então A dona galinha pintadinha Na sua van de entregas Jogo com a sua turminha Chegou as compras do Yuri Até que chegou na casa do Yuri Tchauzinho Tchau